Oi gente, tudo bem? Estou chamando o pessoal no Instagram aqui, live no YouTube, link na bio, ok. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Silvia e hoje a gente vai ter uma aula sobre stress e intonation. Se você caiu aqui de paraquedas, eu dou aulas aqui no YouTube toda terça-feira, duas da tarde, sempre sobre pronúncia de inglês. E vamos começar. Vou rezar para a conexão não falhar hoje, mas até agora parece que está tudo certo. Então, vamos lá gente. O que é stress no inglês? Stress é quando você está estudando, não está entendendo nada e fica... enche o saco e fala, estou estressado. Não, não é desse stress que a gente vai falar hoje. E desculpe pela piada ruim, mas eu não consegui deixar de fazer ela. Então, assim, o stress é uma coisa muito importante. Eu já postei um pouco sobre isso lá no Instagram, se vocês viram. E é uma coisa que é bem diferente do que a gente está acostumado com português. A intonation nem tanto assim, mas o stress, ele realmente faz diferença na hora que a gente vai falar. Então, começando. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os idiomas, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser uma stress-timed language ou uma syllable-timed language. O que é qual? O que é cada coisa? Numa língua que é stress-timed, as pessoas vão falar dando ênfase em algumas palavras e diminuindo a ênfase em outras palavras. Essas palavras que são fracas, às vezes é difícil a gente escutar elas. Já no syllable-timed language, são idiomas em que a gente fala e as sílabas, elas têm uma duração parecida. A fala, ela é mais uniforme. Enquanto que no stress-timed, ela tem uma variação. Na syllable-timed language, ela é mais pá 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 pá. Ela é mais uniforme nesse sentido. Então, olha só. E outra coisa também é que nenhum idioma, ele é só uma coisa. Isso é importante da gente pensar também. Em variações linguísticas, dentro de sotaques diferentes, isso pode acontecer de você ter variações. Uma pessoa pode falar em um momento com stress-timed e em outro momento falar com o syllable-timed. Gente que tá entrando aqui no Instagram, a live é no YouTube, tá bom? O link tá lá na bio. Então, prestem atenção nesse pequeno parágrafo. Em português, em geral, muitas pessoas falam com o ritmo silábico, que nem eu tô falando agora, em que a gente pronuncia todas as palavras mais ou menos com a mesma ênfase e volume. Perceberam como foi uma coisa linear? Agora, em inglês, olha só o que acontece. Em inglês, people speak with those up and downs, stressing some words and others not, like I'm doing right now. Do you notice? Do you notice? Então, ele tem vários up and downs em inglês. As palavras que estão em negrito, elas são as palavras que a gente pronuncia, que são as palavras que são stressed. As que não estão em negrito são as palavras que são unstressed. Então, ó, de novo. O in, ele não é stressed. Ele é uma preposição. In English, people speak with those up and downs. Então, é assim que funciona o inglês. Eu já comentei com vocês antes, é por isso que quando você tá assistindo uma série, você vê a legenda em inglês e você vê a pessoa falando em inglês, não parece que a pessoa falou uma frase enorme. A gente vai ver ainda nessa aula mais um pouco sobre isso. Mas é isso que causa esse efeito de capaz que a pessoa falou tudo isso. Porque não parece. Por causa dessas palavras que são unstressed. Então, a gente vai começar vendo o stress. E por que que eu falo stress? Por que que eu não falo uma coisa em português? Porque eu não achei nenhuma expressão que me satisfizesse em português. Em português existe a palavra tonicidade, que se refere à sílaba tônica, mas ela se refere mais à sílaba das palavras. E a gente vai ver aqui no stress, que a gente tem o stress pra palavra, pra sílaba e pra palavra. Então, por isso que eu não uso tonicidade. Tem também um outro termo que é acentuação, que se refere à palavra que é acentuada na frase, no caso. Mas eu também não gosto de usar, porque eu sei que a pessoa vai se confundir com o acento gráfico. Vai falar, ué, mas em inglês não tem acento nas palavras. Então, eu prefiro falar stress mesmo, tá bom? Só não confundam com estar estressado. Vamos começar com o word stress. Word stress é o stress na palavra. Ou seja, a gente vai ver aqui a separação em sílabas. Talvez já tenha acontecido com vocês, porque aconteceu comigo muito tempo atrás, quando eu estava estudando inglês, que eu perguntei pro professor, professor, como é que funciona a separação de sílabas em inglês? E eu fui categoricamente enrolada. Eu perguntei pra outros professores e eu sempre era enrolada. Ninguém nunca me explicava como que separava a droga das sílabas em inglês. Aí, eu descobri como que era. E é assim, é um inferno pra fazer separação de sílabas em inglês. Vocês podem perceber que nos dicionários em português, as palavras, elas vêm separadinhas no dicionário. Isso não acontece em inglês. Em inglês, geralmente, a gente tem um dicionário que é só pra separação de palavras. E se você pegar de editoras diferentes, tem diferença. E também tem diferença de acordo com os sotaques. Então, no GA e no RP, a separação de sílabas é diferente. Porque em inglês, não depende só da palavra escrita. Depende da palavra escrita, mas depende também do som da palavra. E é uma mistureba dos dois, assim. Eu não vou explicar pra vocês, não pra enrolar vocês, mas porque é bem chatinho de explicar. Então, ia demorar um certo tempo. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou trazer as palavras. Eu trouxe as palavras já separadas. Beleza? Então, quando a gente fala em word stress, a gente tem em inglês primary stress, o secondary stress, e sílabas que são unstressed. Então, aqui pra didática, em cima das sílabas que são primary, eu vou colocar a barra. Em cima das sílabas que são secondary, eu vou colocar o hífen e o ponto pras que são unstressed. Ok? A gente vai ver daqui a pouco. O que que são esses stresses? Em português, de forma geral, a gente tem palavra que tem a sílaba tônica e sílaba átona. Sílaba forte, a sílaba mais forte, e as outras que são fracas. Em inglês, existe uma intermediária ali no meio, que é a secondary stress. Eu acredito que isso não existe em português. Se eu estiver errada, me corrijam aí, gente. Mas, ok. Como a gente viu lá na primeira aula, se vocês viram a primeira aula, vocês vão lembrar que eu expliquei o alfabeto fonético. Na transcrição fonética das palavras, tem um indicador para a gente saber o stress. Esse tipo apóstrofo, não dá para ver direito, aqui. Esse aqui, tipo apóstrofo, quando ele vem antes da sílaba, ele indica que aquela é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a primary stress. Quando a gente vê esse tipo apóstrofo embaixo, invertido, ela vai indicar que a palavra, aquela sílaba tem o secondary stress. que no próprio IPA, a gente tem como exemplo a palavra phonetician. Então, ó, aqui a gente tem o apóstrofo invertido no começo. Isso indica que essa sílaba aqui é a secondary, não é mais fraca e também não é mais forte. E a mais forte está aqui, ó, é o t. Então, fica phonetician. Phonetician. Ok. Então, vamos começar vendo. A gente vai ver aqui numa categoria primeiro as palavras de duas sílabas e depois as palavras com três sílabas ou mais. Então, nas palavras de duas sílabas, a gente vai ter uma sílaba que é a sílaba tônica, a com primary stress, e a outra vai ser unstressed. E isso é uma coisa muito interessante para a gente. Por quê? Ó, então aqui eu coloquei a palavra e aqui, ó, essa aqui é a primary e essa aqui é a unstressed. E a gente vai ver que, o que está escrito aqui? A vogal que é fraca, a vogal na sílaba que é fraca, geralmente se pronuncia como schwa. Lembram dele? Não importa como ela seja escrita. Se a sílaba for fraca, geralmente a gente vai falar ela como schwa. Olha só o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a palavra climate. Aqui a gente tem o indicador que a primeira sílaba é a mais forte. E olha só, aqui a gente tem a letra A na palavra climate. Porém, como ela é a sílaba unstressed, a gente pronuncia como schwa. Esse é um padrão que acontece para várias palavras. Então, é uma coisa importante. Se você começar a pegar isso, você primeiro começa a tentar escutar isso e depois tenta aplicar na sua pronúncia. Então, aqui a gente tem a palavra climate, a gente tem actor, a gente tem pleasure e soldier. Então, todas essas, na segunda sílaba, a letra vogal, ela é pronunciada com schwa. Ok? Aqui, inclusive, em soldier, a combinação de vogais, o i e o e, vira o schwa na hora da pronúncia. está tranquilo, gente? Vocês estão entendendo a aula? Mandem um, está tudo ok? Está tudo ok no chat? O próximo padrão, esse daqui que eu estou mostrando para vocês são padrões possíveis, ok? Tem mais, além disso que eu estou mostrando aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia. Um outro caso que a gente pode ter é ter o primary stress, é ter a sílaba mais forte na segunda parte, ok? Na segunda sílaba. E nesse caso também vai acontecer muitas vezes de vir o schwa na sílaba fraca. Aqui a gente tem a palavra advise, então percebam, não é a, não é, peraí, deixa eu mudar aqui, ficar mais pertinho, então, não é advise, é o schwa, é o a, advise, advise, ok? Mas, indo contra o que eu acabei de falar para vocês, aqui na palavra excite, a gente não tem o schwa na sílaba unstressed, a gente tem o som do e, o som e, ele é comum de aparecer nas sílabas que são unstressed também. Então, aqui a gente tem excite, excite, e aí a gente tem confused, sim, por incrível que pareça, confused é uma palavra de duas sílabas, o con e o fused, tudo isso aqui é uma sílaba só. Então, aqui a gente tem a marcação nessas palavras também, o primary stress a partir da segunda sílaba, depois do advise, ou os símbolos para indicar o stress no alfabeto fonético ele vem logo antes da sílaba forte, ok? Então, excite, confusion, não, confused, sorry. E, ainda na categoria de duas sílabas, a ênfase, ela vai fazer a distinção entre substantivos e verbos. Deixa eu tentar diminuir aqui para a gente ver eles lado a lado. Olha só, aqui a gente tem o substantivo e o verbo. Então, aqui, o marcador da sílaba tônica está no começo, então a sílaba forte vai ser aqui no começo, então fica present, present. Aqui no verbo, ele até muda a pronúncia por causa disso, ele fica present, e o marcador ele está aqui, antes do zê, present. A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui a gente tem a palavra rebel, rebel, e o verbo é o rebel, rebel. Aqui a gente tem o object, object, e o verbo é o object, object. Então, percebam no marcador e no schwa. Então, aqui no caso de object é o schwa. No substantivo, a gente tem o som do o, object, object. Olha só essas frases aqui. We are going to present him with a present at the reception. Prócik essas frases. We are going to present him with a present at the reception. His brother is a rebel. He rebels against all established rules. If you don't object, I'll put several objects on the table. O stress, ele também ajuda na diferenciação dos números. Quem nunca se confundiu com isso no básico? O thirteen, fourteen, em comparação com o thirty, forty. Então, olha só, pra thirteen e fourteen, a gente tem, aqui está invertido, inclusive, a primeira é a unstressed, na realidade, nesse caso, elas são secondary. Então, a primeira sílaba tem o secundário, o stress secundário, e a segunda sílaba tem o stress primário. Thirteen, fourteen, e aqui, nesse caso, do thirty. A primeira sílaba é a forte, é a primary, e a segunda, ela é unstressed. Olha só, o marcadorzinho, ele está aqui, então, thirteen, fourteen. E vamos entrar nas palavras de três ou mais sílabas. três ou mais. Então, aqui nessa parte, deixa eu ver como está a conexão, está ok. Então, nessa parte, tem trocentos mil padrões diferentes, tá? Eu trouxe só alguns para vocês. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá no Instagram mais alguns, se vocês se interessarem. Então, aqui nessa parte, é a mesma coisa, ó. Então, nesse caso aqui, nesse padrão, nesse conjunto, eu coloquei as palavras que tem o primary stress na primeira, e as outras são unstressed. Então, aqui a gente tem chocolate. Percebam que aqui, schwa, furniture, schwa na unstressed. mas no knee, ela é unstressed e tem o e. E aqui, hospital. Percebam que tem o e também. E aqui, ó, então, cuidado com a palavra hospital. Com várias palavras, aliás, que seguem esse tipo de padrão. olha só, o som do T, seguido do tom do L, e acabou. Não tem vogal aqui. Hospital. Hospital. Muita gente, muito comum, nós brasileiros, querer falar hospital. Hospital. Mas não tem o al no final. Hospital. Tl. Um outro padrão que a gente vai encontrar é o primary na segunda sílaba e as outras unstressed. Então, aqui a gente tem umas de três sílabas, de quatro e com cinco sílabas. Aqui nas de três a gente vai ter o apartment. O part é a sílaba mais forte. e nas outras, ó, a gente tem o schwa aqui na primeira e o schwa na terceira. Fica apartment. Aqui, banana. Quem nunca se embananou pra falar banana em inglês? É o stress, o desgraçado do stress. Olha só quais são os sons que a gente tem na palavra banana. Schwa, o som a, que é posterior, e o schwa. ok? o grande problema das pessoas é que elas veem a palavra a penena em inglês mas não conseguem pronunciar do jeito certo, do jeito em inglês. e aqui a gente tem a condition. Condition e schwa aqui e o e aqui. Estão entendendo por que que o schwa é o som mais importante do inglês? E por que que o e, na minha opinião, tá pau a pau assim com o schwa? eles vão aparecer muito, 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 muito mesmo. E no caso do banana a gente consegue fazer um paralelo bem bom porque em português banana as três sílabas elas têm o mesmo comprimento é uniforme elas têm o mesmo tom. Já em inglês tem o up and down o banana e aqui palavras com três, com quatro e com cinco sílabas que têm a segunda stressed. Aqui a gente tem original. Original. Aqui o schwa aqui o e e aqui o schwa de novo. E no final não tem o al é o original. Original. Ok? E aqui com cinco sílabas a gente tem o inevitable. Inevitable. Então o som do e aqui a gente tem o e na sílaba tônica olha só o apóstrofo da tônica e aqui a gente tem o schwa e o bl esse e aqui no final não serve para nada. Um outro padrão é com a primeira stressed e a terceira secondary e as outras unstressed então primeiro as de três sílabas a gente vai ter o alphabet a primeira é a stressed aí o que a gente tem aqui schwa na secondary a gente tem o som do e alphabet que é o e aqui no caso e vocês podem perceber que a gente não tem a marcação da secondary aqui essas transcrições eu peguei todas do oxford tá bom e é o que eu falei tem dicionários que vão trazer de um jeito que vão trazer de um outro pra mim quando falo alphabet é bem claro que esse final ele é mais forte do que o meio alphabet mas por algum motivo eles decidiram não colocar aqui essa marcação do secondary isso vai acontecer aqui pras outras duas palavras também então aqui a gente tem o catalog a gente tem o schwa aqui na unstressed e pra envelope envelope a primária é a primeira en e o lope é a secundária na do meio a gente tem o schwa e aqui a gente tem o ditongo o o na secundária então envelope aí aqui a gente tem esse padrão com a primeira secundária e a última primária e todas as outras unstressed então aqui a gente tem a palavra afternoon afternoon na pronúncia arpi ou na pronúncia americana afternoon afternoon aqui nesse caso já está marcado olha só eu não sei se eles têm alguma regra que a primeira eles vão marcar a secundária e as outras não mas enfim aqui essas vêm marcadas afternoon e disappear disappear chua aqui chua aqui um chua aqui e um chua lá e aqui a gente tem a universal e faltou eu colocar aqui a última também é unstressed essa aqui é uma de quatro sílabas então a primeira a u ela é secundária e a forte ela é essa aqui o ver universal universal cuidado cuidado também eu esqueci de falar no começo cuidado para você não tentar aplicar as regras do português de stress do português para o inglês isso daqui a gente é uma palavra incognato a gente tem universal aqui por coincidência a sílaba tônica é a penúltima também mas que nem no caso de benera a gente viu que o caso é bem diferente da pronúncia em português da sílaba tônica em português também e chegamos no momento no ponto alto sentence stress isso daqui é assim é é muito importante muito muito importante eu já dei uma prévia disso daqui lá no instagram para quem viu lá eu usei uma outra frase isso daqui agora é muito fundamental é muito importante para vocês conseguirem melhorar o listening e a pronúncia e serem compreendidos muito melhor uma concepção errada que a gente tem é que se a gente falar devagar as pessoas vão entender melhor em inglês isso não é o caso porque o que acontece em inglês as pessoas elas falam no stress time ok elas falam nesse stress timing elas são treinadas o ouvido delas é treinado para escutar as palavras de uma palavra stressed até a próxima palavra que é stressed se você fala muito devagar se você dá ênfase para essas palavras que não deveriam ser enfatizadas as pessoas vão achar estranho elas também não vão entender direito talvez já tenha acontecido com você se você foi viajar para fora ou estava falando com algum estrangeiro você falou muito devagar aí a pessoa fez aquela cara pensou e daí fez aaaah porque estava conectando assim estava tentando achar um sentido naquilo estava tentando associar as palavras que você falou para eles é estranho quando você dá ênfase para palavras que não deveriam ter ênfase então eu vou repetir essas frases e prestem atenção no ritmo delas deixa assim mesmo então a gente tem cats chase mais cats chase mais é gatos caçam ratos cats chase mais cats chase mais cats are chasing mais cats have been chasing the mice cats could have been chasing the mice vocês percebem que o ritmo delas vocês percebem que o ritmo delas é parecidíssimo a duração delas é parecida por mais que a primeira tenha três palavras e a última tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras de novo vou falar de novo mais uma vez todas as frases o trabalho de redução que acontece aqui é sinistro aqui a gente consegue ver bem a redução acontecendo e eu nem falei no começo, você está vendo um filme, uma série, aparece a legenda gigante e a boca da pessoa você vê, parece que a pessoa não falou aquelas palavras porque essas palavras aqui que não estão em negrito que elas não têm ênfase às vezes é difícil de escutar se você não sabe esse padrão então o então o o could o have o been o ing também é bem reduced e o the de novo eles praticamente eles são bem reduzidos eu já falei um pouco sobre redução antes redução é quando a gente fala a palavra oralmente encurtada e vocês fazem isso com português e nem percebem é quando em vez de você chamar uma pessoa de você você fala você fala ah, você vai lá não, você vai lá então é uma redução essa redução ela não está diretamente ligada com o stress que nem a gente usa em português mas ela é um aspecto que está envolvido aqui vocês podem perceber que aqui o the o que 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 som que é isso quando a gente fala cats chase mice cats chase the mice the é o é o desgraçado do schwa a outra embaixo dela the cats are chasing the mice o are também tem o som do schwa the cats are chasing the mice the cats are chasing cats are chasing mice percebem? é o a de novo aí a gente vem pra cá the cats have been have been have been ou se have ele é bem reduzido ele fica um have ainda tem um pouco o som do a fica um have cats have been chasing the mice e aqui olha só o que acontece com o have cats could have been chasing the mice cats could have been chasing the mice ou could ele é um som bem curto ele já tem um som curto could mas o have ele vira um é ele vira um schwa na verdade cats could have been could have been could have been chasing the mice could have been chasing the mice cats could have been chasing the mice então ele é bem reduzido reduzido ao mínimo praticamente nessa última por isso que vocês não entendem as séries os filmes quando assistem sem legenda porque falta essa consciência eu diria que é mais uma questão de consciência de saber que isso existe pra daí você começar a se ligar que isso existe aí você começa a escutar a fazer sentido das frases que você escuta que é muito comum quando você está assistindo sem legenda você pega palavras soltas essas palavras soltas que a gente pega são essas que estão em negrito aqui no caso e o que são essas palavras? como que eu sei? quais são as palavras que eu vou dar o stress? e quais são as palavras que vão ser unstressed? percebam que agora a gente vai falar de sentence stress antes a gente estava falando de word stress estava falando do stress na sílaba agora a gente vai falar do stress nas frases em uma frase a gente vai ter palavras que são stressed e palavras que são unstressed ok? não tem aquele secondary aquele secondary stress é das sílabas então essa aqui eu já falei pra vocês que falar devagar não adianta e vamos ver as funções então as palavras que vão ser stressed são as content words palavras de conteúdo o que são essas palavras de conteúdo? verbos substantivos palavras interrogativas what where why pronomes demonstrativos que estão no final da frase por exemplo se eu tiver a frase what is this? nesse caso aqui que está no final ele é stressed porém se ele tiver tipo this computer na 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 nesse caso ele é unstressed então o what ele é unstressed o is ele é unstressed e o this ele é stressed nesse caso porém nesse caso aqui de baixo o computer vai ser o stressed e o this vai ser unstressed então aqui fica what's this? what's this? e aqui fica this computer this computer e continuando aqui pronomes possessivos mine yours essa categoria aqui os pronomes possessivos não os sujeitos eles também vão ser stressed o que que vai ser unstressed todo o resto as function words então artigos preposições pronomes e outras coisas que a gente vai ver aqui então o a and the for with on of os pronomes i you he she e também unstressed os possessivos my our o me him her também o verb to be ele vai ser unstressed am is are unstressed o there is you there are também unstressed os auxiliares does did have been quando eles estão fazendo o papel de auxiliar os modais can should would 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 são unstressed e outras palavras conectores o and but or so então uma porrada de coisa vai ser unstressed para vocês não ficarem doidos tentando memorizar pensem que as content words palavra de conteúdo são as palavras importantes que vão dar o sentido para a frase são as palavras necessárias se você precisasse escolher as palavras importantes se você precisasse sublinhar as palavras importantes na frase para transmitir a mensagem essas palavras são as content words já as function words todo o resto os artigos preposições o verbo to be os pronomes e auxiliares algumas exceções que a gente vai ter são o can't geralmente é stressed e isso daqui é a resposta da pergunta de um milhão que eu recebo qual que é a diferença entre o can e o can't qual que é a diferença de pronúncia as pessoas vem e elas me perguntam professora não consigo escutar quando a pessoa fala can ou quando a pessoa fala can't é porque o que diferencia o can do can't não é o t não é o t o t ele é irrelevante para você saber se você está falando can ou can't o que diferencia eles é que o can geralmente ele é unstressed e por consequência ele é falado com o som do schwa ele é com o can já o can't ele é falado com o é com o som é mesmo e ele é stressed can't por mais que eu não falhe o t quando eu estou juntando com alguma outra palavra I can do that eu falei eu não falei o t mas você entende que é negativa porque eu falei stressed can com o som é ok isso é um bônus da aula para vocês guerreiros que estão aqui terça-feira no meio da tarde escutando eu falar essa é a diferença do can e o can't que tanta gente não entende voltando uma outra exceção são os verbos auxiliares e modais no final então geralmente eu coloquei tudo isso daqui como sendo unstressed mas tem coisas aqui que quando eles forem vir no final da frase eles vão ser stressed ok stressed stressed é o caso dos modais e auxiliares ó ó o could ele tá no final o stress dessa frase é we would ó esse would aqui olha que interessante pera we would não é o land ele é stressed you não é the não é car é e o could é olha só we would lend you the car if we could we would lend you the car if we could por que que o would não é porque ele tá ali seguido de um verbo we would lend you the car if we could e esse could ele tá no final ok ele não é seguido de um verbo e aqui ó o she não é o can't ai meu Deus que eu fiz aqui voltou aqui ele é stressed o help é o verbo é stressed e o cooking também só isso o resto não she can't help him with the cooking 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 ok vocês estão achando fácil difícil falem aqui gente estão achando confuso ou tá dando pra entender com a explicação deixa eu ver o que vocês estão falando ronielle como assim o l no final e o schwa ah quando fala quando uma palavra termina com o som de l né hospital é tem dois tipos de l que vem no final na verdade talvez seja isso que você acha difícil é eu vou falar mais no futuro sobre o outro tipo de l a gente tem o l de hospital tem o l que a ponta da língua encosta no céu da boca e tem o outro l que a língua meio que deixa eu ver se dá pra ver que a língua meio que ela não encosta ela dá uma escorregada é o caso da palavra deixa eu pôr aqui a palavra a palavra lake dá pra ver que o l encosta bem no céu da boca a lake porém a palavra hill hill não encosta é um l diferente geralmente esse l do final é o que a gente chama de dark l que é esse l que ele meio que ele não encosta ele meio que escorrega hill a língua vai querer encostar mas não encosta e abaixa hill ok esse ele é meio chatinho de fazer mesmo e o próximo ponto o próximo ponto que a gente vai ver é a ênfase extra porque você ok eu falei pra vocês em português inglês é uniforme mas a gente sabe que a gente dá ênfase nas palavras certo a gente dá ênfase nas palavras quando a gente tem algum significado quando tem alguma coisa por trás disso depende da mensagem que a gente quer passar se você tá falando normal se você tá sendo sarcástico se você tá triste se você tá tentando dar uma indireta pra uma pessoa você dá ênfase em algumas palavras pra dar um significado pras coisas então em inglês em cima de tudo isso a gente ainda pode escolher assim tem aquelas palavras que são obrigatórias que tem ênfase as content words obrigatório já aí a gente pode escolher outras palavras pra dar ênfase dependendo da mensagem que a gente quer passar então pra gente clarificar alguma coisa que aqui no caso né que nem alguém entendeu uma coisa que nem aqui o caso I wanted to go to the circus not to the movies então você falou a pessoa entendeu errado você falou não I wanted to go to the circus not to the movies então geralmente o normal que seria stressed aqui seria o wanted to go e o go também normalmente seria só isso mas pra dar esse significado de corrigir o que a pessoa entendeu errado talvez você dá ênfase aqui no caso pro circus I wanted to go to the circus e aqui também o they é unstressed o didn't é unstressed o go seria stressed normalmente seria só o go mas they didn't go to France they went to Italy ok então você está falando que não eles não foram não foi que você não é isso que você entendeu they didn't go to France é a mesma é a mesma ênfase que a gente usa em português não tem muito segredo aqui mas pra gente dar mais uma trabalhada nisso olha só a gente tem a mesma frase e a gente pode dar ênfase pra qualquer uma das palavras menos o the dependendo do sentido então he gave her the money I didn't give her the money he gave her the money e na outra he gave her the money he didn't lend her the money he gave her the money e na outra he gave her the money he didn't give the money to me he gave her the money e na outro caso he gave her the money he didn't give her the car he gave her the money ok então também igual a gente faz em português mas pode ser um fator meio complicante em inglês por causa dos outros tipos de stress, mas é... Bom, não precisa se preocupar muito com isso, vocês geralmente vão conseguir entender pelo contexto. E, importante, não use a ênfase extra se não tem um extra meaning. Se você não tem interesse em dar uma mensagem a mais, em corrigir alguma coisa, se não tem um sentido para você fazer aquilo, não enfatize nada além do necessário, além das content words. E a gente acabou a parte do stress. Agora, a parte da intonation, ela é bem mais tranquila, vocês podem achar que é até um pouco idiota, porque não é nada muito diferente do que a gente faz em português. Mas só para a gente ter bem claro qual que é a diferença de um e para o outro. Intonation é uma coisa, um exemplo bem claro do português, é quando a gente faz uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, o que a gente muda na hora de falar é a entonação. Olha só. Se eu falo... Deixa eu ver se tá bom esse tamanho, tá bom. Ó, para a gente falar sobre intonation, eu vou usar esse coisinha aqui, que significa que, ó, o ritmo tá estável, aí ele sobe e desce, nesse caso, tá? Foi o melhor que eu consegui fazer. Ficou meio tosco, mas relevem. Se eu falo, ela vai no parque, é estável, é regular, ela vai no parque. Mas para fazer a pergunta, ela vai no parque? Ela vai no parque? Ok? Tem esse up and down na entonação da pergunta. Então, a entonação, ela tem a ver com intenção. Ela depende do tipo de frase. Cada tipo de frase, no caso, uma frase afirmativa em português, teria a entonação linear. Para a pergunta, ela teria essa entonação de subida e descida no final. Então, cada padrão de entonação, ele tem esse significado diferente. Também. Pode confundir um pouco com o stress, mas a entonação, ela é a variação na altura de voz. Ok? Você varia a altura da voz. Ela vai no parque? Não tem variação na altura de voz. Ela vai no parque? A alteração na altura de voz. Então, vamos ver quais são as entonações do inglês. Eu falei que é um pouco besta, porque várias delas, elas são iguais ao que a gente faz em português. Que nem no caso, para greetings, para saudações. A gente tem aqui o exemplo. Good morning. Good morning. É essa up and down, parecida de pergunta. E também a gente fala, a gente faz saudações assim com essa entonação em português. É o bom dia. Também depende. Se estiver tendo um dia ruim, você não vai falar com essa entonação. Essa entonação felizinha. Aí, a gente tem a entonação para statement. Statement é uma declaração. Uma frase afirmativa. O statement, em inglês, ele também vai ter essa característica up and down. He's here. He's here. Ok? Isso daqui, prestem atenção. Porque em português, a gente geralmente fala linear. Aqui, não. He's here. 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 Uma coisa que confunde a cabeça do estudante brasileiro. É a tag question, no começo. Quando você vê isso daqui, você acha estranho. E a entonação, ela também pode parecer estranha. Muita gente erra a entonação disso daqui. A tag question, ela é uma... A tag question em si, ela é só o finalzinho, né? Só a perguntinha ali, o isn't it? Mas, com a tag question, a gente tem uma frase que vem antes. Que você vai perguntar se a pessoa concorda ou não. Então, a primeira parte, ela tem a entonação da statement. Ok? O up and down. He's coming. Isn't it? Aí, a tag question, ela é ascendente. Isn't it? He's coming. Isn't he? He's coming. Isn't he? Assim. Pode parecer bem estranho. Pode parecer exagerado. Tudo que a gente falou sobre stress aqui, aplicado ao inglês, pode parecer esquisito e exagerado e forçado quando você fala. Mas, é realmente assim que as pessoas falam. Não tenha medo de ficar exagerado, de ficar estranho. É estranho porque a gente não tá acostumado a falar desse jeito. E, é o que eu sempre falo. Tem que praticar. Aí, vai ficando cada vez mais natural pra você fazer. Mas, comecem a escutar. Comecem a perceber o que vocês escutam. Eles realmente falam com esse up and down. Eles falam mesmo. Quando a palavra é enfatizada, ela é mais alta que as outras. Aqui na intonation, também. Esse é um padrão que não existe em português, né? Mas, ele é assim que as pessoas falam. É crescente esse data question. Um outro padrão é question, word, question. Que isso? É uma question, uma pergunta com uma question word. Ok? Então, com what, when, where, why. Quando é uma pergunta com uma question word, ela vai ser o up and down no final. Where are you going? Where are you going? Where are you going? É igual em português, eu acho. Onde você vai? É a mesma entonação que a gente faz em português. Mas, em inglês. Quando é uma question, quando é uma pergunta que não tem a question word, assim, que é com uma inversão, ela é só crescente. Will he win? Will he win? Essa aqui é estranha pra gente. Essa aqui é diferente. A nossa pergunta, geralmente, é up and down no final. Aqui, não. Esse caso aqui é só up. Will he win? Ok? Esses detalhes que são diferentes que eu tô falando pra vocês, eles podem parecer pouca coisa, mas, assim, ele faz diferença. Cada coisinha dessa, ela faz uma diferença. E o último, o último é besta. O último a gente faz igual em português. Então, ele vai ser a mesma coisa em inglês. Quando a gente tá contando, ou listando coisas, dando uma lista de coisas, a gente faz essa entonação pra cima. E pra última coisa, a entonação é pra baixo. Então, aqui a gente tem uma contagem. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Ok? Tem esse down no final. E é isso, pessoal. Foi isso a aula de hoje. O que vocês acharam? Vocês têm alguma pergunta? Mandem aqui no chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa relacionada ao stress e à intonation. Vocês sabiam dessa coisa do stress? Esperando que vocês respondam alguma coisa. Responda alguma coisa. Eu não sei se é o delay ou se ninguém tá falando nada no chat. Tudo bem. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar por hoje. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Ronielle. Oi, Rodrigo. Entrou depois. Oi, Rodrigo. Vou encerrar. Eu vou fazer um post lá no Instagram, então. No Instagram depois. Com alguma das frases da aula. E é isso. A gente se vê, então, semana que vem. E acho que eu vou colocar uma enquete lá pra ver qual que é o tema da próxima aula. Porque eu tô em dúvida ainda. Eu vou colocar uns temas lá, vou deixar vocês escolherem dessa vez. Ok? Então, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Prestem atenção agora quando vocês escutarem nesses padrões de stress e intonation. E mais importante que prestar atenção é praticar, ok? Então, vocês podem ver de novo a aula e tentar repetir as palavras com o stress, com o intonation, ok? Toda aula eu falo isso. Eu esqueci de falar no começo dessa aula pra vocês repetirem. Mas sempre repitam, ok? O que vai fazer vocês aprenderem a falar é falar. Então, tem que abrir a boca e falar. Não adianta só assistir a aula em silêncio. Eu tava vendo uma live de outra pessoa, uma outra aula sobre outra coisa. Aí a pessoa falou. Se você quer repetir alguma coisa, se você não quer... Tem pessoas na sala, no quarto, enfim. E você quer que as pessoas não achem que você é louca. Pega o celular, faz um grupo no WhatsApp só com você. E fica mandando áudio no WhatsApp. Porque aí, assim, as pessoas não vão achar que você é louca. Só se você ficar falando sozinha. Então, fala que a professora mandou você mandar os áudios lá no WhatsApp. E, enfim. É isso. Até semana que vem. Ou até lá no Instagram. Tchau, tchau, gente.